Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre alguns livros que constam aqui das nossas prateleiras. Isso, claro, atendendo as solicitações dos nossos inscritos, pedindo que a gente mostre alguns livros, logicamente que aqui são muitos livros, né? Eu vou falar sobre alguns deles, evidentemente, escorreu um pouquinho sobre o tema de cada um deles, a gente vai passeando e eu escolho aqui um aleatoriamente e a gente fala rapidamente sobre qualquer deles aí. E depois, se você ver também um título que lhe interesse, você coloca aí nos comentários. Olha, eu quero falar um pouco, quero que você fale um pouco sobre esse livro aqui. Eu gosto muito de atender os inscritos e agradeço demais pelos quase 70 mil que nós estamos alcançando organicamente sem qualquer tipo de impulsionamento, tá, pessoal? É muito gratificante, realmente. Vamos, então, aqui a nossa... Começando aqui pela prateleira número 1, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, olha só. Aqui tem muita literatura piauiense, tá? Mas também tem coisas nacionais. Tem um livro do Nelson Mota, A Primavera do Dragão. Esse livro aqui, tem esse aqui, ó. Ele fala sobre a história do Glauber Rocha, principalmente, seu período de juventude, né? O Glauber Rocha é um dos grandes cineastas que nós temos aqui no Brasil. Um cara que fez muitos filmes sobre o cangaço e tinha uma filosofia. Com uma câmera na mão, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, você pode conquistar o mundo. Era a ideia que ele tinha, esse camarada aí. Aqui, um outro livro que eu gosto bastante, Paulo Henrique Amorim, que é um jornalista de esquerda e, claro, já falecido. Ele trabalhou muitos anos na Globo, depois se voltou completamente contra a Rede Globo de televisão. Ele escreveu esse livro juntamente com a Maria Helena Passos para resgatar a história da campanha eleitoral de 1982. Essa campanha eleitoral, plim, plim, a peleja de brisola contra a fraude eleitoral. Olha, essa campanha eleitoral foi interessante porque o brisola denunciou esquema de fraude nas urnas em pleno período militar, nas urnas que foram implantadas naquele momento ali para a eleição de 1982 no governo do Rio de Janeiro. Era o esquema pró-consult que envolvia a Rede Globo e essa empresa pró-consult para dar a vitória da eleição ao Moreira Franco. Aí o brisola denunciou, ficou conhecido como o esquema pró-consult. O livro é muito rico de informações, tem muitas fotos e muitas ilustrações aqui. Olha só aqui. No março de 1982, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro iniciou o cadastramento das empresas de processamento de dados para a licitação do serviço de computação dos votos durante o processo de apuração das eleições de 15 de novembro. Nelas seriam eleitos governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeitos dos municípios do interior e vereadores para todas as câmaras municipais do Estado. Curiosamente, fraudou-se apenas a eleição governamental. Foi denunciado e ele conseguiu vencer. O esquema era o seguinte, o esquema dessa eleição aí. Chegava o resultado do interior e eles computavam. Chegava o resultado da capital, que era onde o brisola tinha uma votação muito grande, e eles colocavam de lado para computar depois, caso houvesse alguma situação de vitória do brisola no interior, aí eles colocariam os votos da capital contra o brisola. Ele denunciou, chamou a comunidade internacional e nós tivemos aí o resultado da eleição real, que foi a vitória do brisola. Eu vou colocar o livro depois do lugar, tá, pessoal? Estou tirando aqui. Não quero que o vídeo fique muito grande, mas vamos escolher aqui um outro livro. Olha isso do Frederic Forsyth. Isso aqui também é muito interessante, viu, pessoal? O dossiê Odessa fala sobre as questões ainda não resolvidas da Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, a questão dos judeus. E aí esse dossiê mostra que muitos daqueles elementos não apenas sobreviveram à Segunda Guerra, como se estabeleceram em outros países com novas identidades, vivendo tranquilamente, né, sem serem condenados, sem passarem por nenhum tipo de julgamento os responsáveis pelo massacre dos judeus na Segunda Grande Guerra Mundial. Aqui é mais um livro. Olha, Maná que abriu. Pá, esse aqui era interessante. Esse é o Maná que abriu. Antigamente era um negócio importante. Hoje não tem mais, porque tudo está na internet. Ali meus livros do John Grisham, que eu gostava muito de ler, olha lá. O Sócio, O Negociador, O Último Jurado. Eu tenho muitos livros aqui do John Grisham. Também do Tom Clancy, Perigo Real e Imediato. Esse aqui, Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Ah, esse aqui é um livro interessante. Esse aqui é a literatura universal. E esse livro, ele tem uma história muito, muito interessante. Porque ele me foi presenteado pelo professor Clidenor de Freitas Santos. O professor Clidenor de Freitas Santos tinha nada menos que 5 mil volumes dessa obra em edições diferentes e em várias línguas. que é o Dom Quixote de Miguel de Cervantes. É Dom Quixote de La Mancha. Olha o que é que ele escreveu para mim aí. Ao jovem e talentoso escritor Tony Rodrigues com abraço e estima. Está vendo aí? Clidenor, dia 31 de outubro de 1995. Na época eu era correspondente de um jornal nacional sobre questões da natureza, de saúde, aliás, é. E também do Correio de Saúde, do jornal Correio do Piauí. Fui lá fazer uma matéria com ele. Com o Clidenor de Freitas Santos. E aqui tem um livro. Ele vai subindo a estante. Eu vou aumentar aqui. Esse livro aqui, Calandra. É escrito pelo Prey Cota, que é um jornalista. Faz muito tempo que eu não ouço falar dele. Talvez ele nem seja vivo. Mas ele fala aqui sobre o sufoco da imprensa nos anos de chumbo. A perseguição aos jornalistas brasileiros durante o regime militar. Não se podia escrever. Havia uma censura muito grande. E ele mostra isso aí nesse livro, tá pessoal? Esse livro, Calandra. Calandra. Interessante é que hoje nós parecem estarmos vivendo a mesma situação. Mesma situação. Eu digo agora sobre a égide do governo petista, que começou o ano já falando em censurar a imprensa, em cercear a liberdade de expressão. Um livro que é muito bom, Noturno em Manhattan. Colin Harrison. Faz tempo que eu li esse livro. Acho que foi no ano de 98, 99. Não lembro muito, mas é sobre um crime que aconteceu lá em Nova York. Olha só que livro. Vou aumentar mais aqui ainda, para a gente chegar lá em cima, no último andar, no penúltimo andar, para falar um pouquinho sobre, olha aqui, Ibrahim Suede. Em sociedade, tudo se sabe, tudo se revela, tudo se conta, viu pessoal? São reuniões de crônicas e artigos do Ibrahim Suede, que foi um dos grandes jornalistas dos anos 70 até os anos 80, no Jornal do Brasil. Depois, não sei se ele foi para o Jornal Globo, mas temos mais aqui. Esse livro aqui é interessante, esse livro aqui é bem polêmico. 1943, o Roosevelt e Vargas em Natal. Esse aqui foi quando o presidente Juscelino, aliás, o presidente Vargas, se encontrou com o presidente americano, o Roosevelt, para tratar sobre o apoio do Brasil aos aliados na Segunda Guerra Mundial, porque até aí o Brasil ainda estava querendo ficar com os alemães, pessoal. Por incrível parência, né? Olha aí, minha fama de mal do Erasmo Carlos. Eu entrevistei o Erasmo e ele falou sobre esse livro. Olha, se quiser saber da minha história, leia lá meu livro. Eu li, na época mesmo que foi lançado. É a busada do Capo Marciano, o dono do Morro de Dona Marta. Isso aqui é um verdadeiro raio-x sobre o tráfico no Rio de Janeiro. Tráfico no Rio de Janeiro, e se conta tudo sobre o tráfico no Rio de Janeiro. Pessoal, o vídeo está ficando bem comprido. Eu quero que esse vídeo fique em condições de ser assistido, né? Para que as pessoas... Então eu vou encerrar por aqui, mas a gente pode voltar. Basta que você me diga. Olha, eu quero agora saber sobre... Eu quero agora... Opa, 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 opa. Vamos bagunçar o negócio. Eu quero agora saber sobre... Há outras ali. Vamos falar sobre a segunda, né? Escolha lá os livros aleatórios lá e vamos falar sobre eles. Ok, pessoal? Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau.